A aula de hoje será sobre a correção dos exercícios que eu dei durante as férias, mais os exercícios dados na última aula. O primeiro era, observe a oração abaixo. O rio Tietê continua sujo e falta água em São Paulo. Vocês vão ter que estruturar aí essas orações em três maneiras diferentes. Então, na primeira, teria que ter um contraste. Então, ficaria o rio continua sujo, por mais que falte água em São Paulo. Falta água em São Paulo, se bem que o rio Tietê continua sujo. Condicionalidade. Caso o rio Tietê continue sujo, faltará água em São Paulo. Caso falte água em São Paulo, o rio Tietê continuará sujo. Finalidade. O rio Tietê continua sujo para que falte água em São Paulo. Não falta água em São Paulo para que o rio Tietê continue sujo. O segundo exercício era lá do texto do Fernando Pessoa. Então, eu peguei as orações e nós tínhamos que classificá-la. Quando olho para mim. Quando é uma oração subordinada adverbial temporal. Tenho tanto a mania de sentir que me extravio. Então, tenho tanto a mania de sentir que acabo me extraviando. Então, aí você tem uma oração subordinada adverbial consecutiva. Olha o tanto aí antes. Tanto e o que? O ar que respiro. O ar o qual eu respiro. Oração subordinada adjetiva restritiva. Porque esse que retoma o ar que eu respiro. As sensações que a meu pesar concebo. Esse que é um pronome relativo. Ele retoma as sensações. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Se na verdade sinto o. Então, esse sinto o é uma oração subordinada adverbial condicional. Sou eu quem e me sente. Esse quem é pronome relativo. Está retomando eu. Oração subordinada adjetiva restritiva. O exercício 3 também era para classificar as orações. Então, nós temos aí. De que a aventura pela mata seria longa. Ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Por quê? Porque ela completa o sentido de cientes. Cientes do que? Disto. Assim, o guia insistiu em que eles se alimentassem bem. Então, insistiu em que. Esse em que eles se alimentassem bem. Se refere ao verbo insistir. Então, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Antes que partissem da ideia de tempo. Então, é uma oração subordinada adverbial temporal. A oração 4, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque como isso é um texto retirado aí da internet. Tem erros aí no caso gramaticais. Então, aqui. Relembrou a todos de que. Ele relembrou quem. A todos. E ele relembrou de que. Então, na realidade aqui. Ele relembrou o que a quem. Então, não teria que ter esse de. Ele relembrou a todos que o retorno seria. Tá bom? Mas, com essa construção, nós vamos colocar aí que o de que, o retorno, é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Então, esse que é um pronome relativo, ele está retomando o termo anterior. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgula. Perguntaram-lhe o que que havia achado do voo se refere, completa, o verbo perguntar. Então, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Se cada brasileiro tivesse a oportunidade de fazer esse voo, esse C da ideia de condição. Então, ela é uma oração subordinada adverbial condicional. Quatro. Primeiro teste. Eu vou observar aí o trecho. E eu quero saber o desde que. Esse elemento aí, ele se refere a que? Desde que pode ser tempo ou condição. Então, na oração aí, o desde que especialistas em conservação examinaram a pintura, dá ideia de tempo. Observe o uso dos verbos no gerúndio. Um chiclete ou um toco de cigarro jogado na rua, atrai outro chiclete ou toco de cigarro. Uma garrafa pet atirada na pista pela janela de um carro, induza que outro cretino passando de carro atire outra garrafa. Um monte de lixo não recolhido na calçada, leva o indivíduo a despejar mais lixo na calçada, achando que o ponto está liberado para vazadouro. Entre as alternativas a seguir, a sinal é aquela que indica respectivamente as circunstâncias indicadas pelo gerúndio no trecho. Então, o verbo aí no gerúndio, ele está dando a ideia do quê? Então, primeiro, passando de carro. Então, esse passando de carro dá a ideia de tempo, ok? Verbo aí no gerúndio, passando. E o outro é achando que o ponto está liberado. Então, esse achando dá a ideia da causa, né? Um monte de lixo não recolhido na calçada, leva o indivíduo a despejar mais lixo na calçada, porque acha que o ponto está liberado. Então, é a causa. Entender a função e o sentido das palavras responsáveis pela coesão em um texto é essencial para a sua compreensão. Então, aqui nós temos aí, ó, em relação ao uso de apesar e de onde é adequado afirmar que enquanto apesar indica uma concessão em relação ao fato expresso na oração anterior, onde se refere à altitude de 37 mil pés. Então, o apesar da ideia de concessão, que é a ideia contrária. Então, apesar dessa altitude e onde está dando a ideia, né? Se refere à altitude. O conectivo E, em geral, coordena orações ou termos de valor sintático, estabelecendo o sentido aditivo. Isso se confirma em todas as alternativas, exceto em Podem ser organizados milhares de referendos. E o problema do crime continuará do mesmo tamanho. Então, esse E, a conjunção coordenativa E, não está dando a ideia de adição, sentido aditivo, e sim, sentido de oposição. Esse E aí é uma conjunção coordenativa adversativa, expondo uma ideia contrária à da primeira oração. O segundo parágrafo do texto, tendo em vista sua organização sintática, constitui-se basicamente de orações complexas, isto é, principais. Então, o que que eu vou olhar aqui? Essas orações, elas são substantivas, adjetivas, adverbiais. Então, o que que eu tenho que prestar atenção aqui? Eu tenho o pronome relativo, né? Então, a partir do momento que eu tenho o pronome relativo, cujo, depois lá na outra oração, o tato e o ouvido baseiam-se em fenômenos que dependem, os quais dependem. Então, aí, elas são orações adjetivas. Refletindo-se sobre a relação entre os termos da oração, podemos afirmar que, então, primeiro, o termo d'água completa sintaticamente o termo poças. Então, quando eu tenho aí, as poças d'água não complementa sintaticamente o termo poças. As poças d'água são sujeito. Então, quem são o mundo mágico? As poças d'água. Então, aí, eu tenho como sujeito simples. Então, isso daí está errado. O termo mundo mágico completa sintaticamente o termo as poças d'água. Então, o mundo mágico, ele não completa, ele se refere, seria um predicativo do sujeito. Em vez de tristes estrelas, o termo em vez de tristes estrelas, complementa o termo brilham. Então, olha lá. Brilham os letreiros de gás neon. Então, em vez de tristes estrelas, não está completando o termo brilham. Porque quem que brilha? Os letreiros de gás neon. Não há complementos verbais e nem nominais. Então, aí, no caso, complementos verbais seriam os verbos. E verbo transitivo direto, objeto direto. Aqui, nós temos o são, que é verbo de ligação, e brilham. É um verbo intransitivo, porque aí eu tenho os letreiros de gás neon brilham. Então, eu não tenho nem objeto direto, e nem aí um complemento nominal. Há simplesmente complementos nominais? Não, né? Não tem complementos nominais. Eu tenho aí um predicativo do sujeito, com um mundo mágico, tá? Não é um complemento nominal. As palavras destacadas, elas vão indicar o quê? Então, o para, a finalidade, né? Ver se funcionam como patas. Então, eu estou comparando, né? Para ver se elas funcionam como patas. Como haviam conseguido fazer, né? Conforme haviam conseguido fazer. E o mas, ele sempre dá a ideia de oposição. Sobre a subordinação, relembre, é a construção sintática em que uma oração determinante e, pois, subordinada, se articula com outra, determinada por ela e principal em relação a ela. Assinale a alternativa correta. Então, olha lá. Em, para não dar parte de fraco, a senhora, fui beber com os meus amigos. Então, você tem o quê? Uma relação de meio e fim. Então, qual foi a finalidade? Para não dar parte de fraco, ok? Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. A subordinação se dá entre o verbo faz e seu complemento verbal, que a senhora está longe de casa. Então, aqui, amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Isso daí não é a ideia de complemento verbal, tá? Então, aqui, faz um mês o qual. Isso aí é uma adjetiva, não é complemento verbal. Uma hora da noite, eles se iam e eu ficava só. A relação de subordinação expressa a ideia de adição consecutiva. Uma hora da noite, eles iam e eu ficava só esse e da ideia de adição, mas não de consequência. Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros, bocas raivosas, mastigando. A subordinação se dá entre o verbo sabe e seu sujeito representado pela oração reduzida de infinitivo, conversar com os outros. Olha lá. Nenhum de nós sabe o quê? Conversar com os outros. Então, aí, a subordinação não se dá entre o verbo sabe e o sujeito representado pela oração reduzida, porque tem o sem a senhora, ok? E comecei a sentir falta das primeiras brigas por causa do tempero na salada. O meu jeito de querer bem estabelece uma relação de condição com condicionado. Aí, não é, né? Eu comecei a sentir falta das primeiras brigas porque isso é uma causa, tá? E não uma condição. Não tem consciência de que as produz. Então, qual é a alternativa que tem a mesma função sintática? A função sintática é de complemento nominal, tá? Então, de que as produz, complementa a primeira oração. Então, se refere a consciência, substantivo. A, a, b, a, c e a, e são orações que se referem a verbo. Então, estão na função de objeto indireto. A, d, não. A, d se refere a um adjetivo. Então, aí eu tenho um complemento nominal. Vamos unir as orações, né? O operário moderno carece de individualidade. A classe é mais forte. A segunda poderá ser introduzida pela mesma conjunção que ocorre em... Já que reduz todo o seu ser à força de trabalho. Então, aqui, já que, visto que, uma vez que, né? É a causa. Então, o operário moderno carece de individualidade. Já que reduz todo o seu ser à força de trabalho. Então, é já que, dando a ideia de causa. Vamos considerar aqui as avaliações e nós vamos colocar se é falso ou verdadeiro. Bom, a preposição com tem o mesmo sentido e função em todas as ocorrências. O termo com, o termo segundo, tem sentido ordinal. Então, vamos olhar aí a folhinha de vocês, né? Então, eu tenho lá. O com, ele tem o mesmo sentido, né? Com até seis dias, com maior ou menor contato e com o homem. Ele não tem o mesmo sentido, né? E o segundo registro não é um sentido ordinal. Esse segundo é uma conjunção subordinativa conformativa, conforme. Então, tá errado. O termo para tem sentido conformativo. A expressão por mais que tem sentido concessivo, né? Então, para o sociólogo, né? Então, eu tenho aí, conforme o sociólogo, Júlio, e por mais que, concessivo. Então, por mais que a prática seja vinculada à cultura, né? No Brasil, a morte de bebês índios não deixam de ser assassinato. Então, é da ideia de concessão contrária. A conjunção C poderia ser substituída por quê? Não porque esse C é uma condicional. Então, não dá para pôr o quê, né? Sem prejuízo no sentido da frase. O verbo A poderia ser substituído por existe. Há registros seguros. O A eu até poderia colocar, né? Existem registros seguros. Mas o C não dá, não. O termo pelo tem sentido de meio. No plural, o termo poder público levaria o verbo caber também para o plural. Então, olha lá. Pelo projeto, o índio não é punido. Esse pelo não tem sentido de meio, né? Então, aí, no caso, pelo projeto, o índio não é punido. Então, o índio não seria punido porque tem o projeto. Aí, seria mais ou menos uma causa. E o termo poder público, se ele fosse trocado e colocado aí para o plural, então, poderes públicos levaria o verbo caber para o plural, né? Mas cabe aos poderes públicos. Então, ao poder público, cabe. Aos poderes públicos, cabem. Isso está certo, mas a do pelo, não. Então, a preposição como, então, olha, a proposta conhecida como lei tem sentido analógico nas duas ocorrências. O A tem a mesma função e poderia implicar crase no primeiro caso. Então, errado, né? Porque a uma mãe, na realidade, uma é artigo definido, indefinido. Então, não se usa a crase diante de artigo indefinido, né? Então, a proposta conhecida como lei, conforme aí a lei, né? Então, está errado, também não daria. Então, tem um texto aí e nós vamos considerar as relações sintáticas. Então, olha lá. O conectivo, no entanto, indica que o segundo parágrafo contrapõe-se à ideia contida no primeiro. Então, realmente, quando eu tenho aqui, no entanto, no entanto, da ideia de contrapor-se, tá? É uma conjunção coordenativa adversativa. A expressão nas quais pode ser corretamente substituída pelo pronome relativo que? Aqui não, né? Porque, olha lá, possui áreas nas quais os neurônios são mais concentrados. Então, eu não poderia colocar o que? Porque ele pede a preposição em. Então, quando eu coloco aí a preposição em, eu troco por nas quais. Um verdadeiro lado negro da lua, que se conhece muito menos, mas onde se sabe que ficam guardadas as emoções. A palavra destacada equivale a em que, eu também poderia substituir, em que se sabe que ficam guardadas as emoções, certo? Porque elas ficam guardadas em algum lugar, tá bom? No último período, a oração principal é, as mulheres utilizam os dois lados do cérebro, tanto o esquerdo, o mais estudado, como o direito, um verdadeiro lado negro da lua. Não tem conjunção, então é a oração principal. Agora, exercício do livro de gramática, lá da página 702, tá bom? Ao transcrever a frase com outro verbo, ocorre erro de regência em. A. Todos nós sonhamos com dias melhores para o Brasil. Todos nós aspiramos dias melhores para o Brasil. Por que que tá errado aí? Tá errado a dois. Aspirar no sentido de desejar, teria que ter a preposição. Então, aspiramos a dias melhores. Tá bom? Agora, eu pedi o exercício do livro de gramática, da página 702, o 3. Vocês tinham aí que me colocar a transitividade e o sentido do verbo, né? Falando aí sobre a regência verbal. Então, olha, recomendo que você assista aos programas da TV Escola, pois são muito educativos. Então, o assistir, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele significa ver. Para transformar isso, eu teria que colocar na variedade padrão, os programas da TV Escola são muito educativos. Por isso, recomendo que você assista a eles, certo? Então, aí eu tenho a preposição, certo? E a preposição a eles. O direito de devolver algo comprado assiste ao consumidor. Então, esse assistir é um verbo transitivo indireto. Então, ele cabe, é no sentido de caber, pertencer. Então, ele é transitivo indireto. Quando eu vou transformar esse verbo, ficaria como? Um direito que lhe assiste, né? Porque aí, no caso, o lhe, porque lhe é um objeto indireto. Então, se ele é um objeto indireto, de certa forma, eu tenho que colocar o lhe, porque o lhe é o objeto indireto. O queria, né? A adolescente queria como presente de Natal. Então, aí, é no sentido, é um verbo transitivo direto, e é no sentido de desejar. Ela deseja alguma coisa. E aí, como é que ficaria? Por isso, ela o queria. Como é um objeto direto, nós temos que colocar o pronome pessoal do caso oblíquo, o. Minha irmã queria muito aos nossos pais. Então, aí, o querer, no sentido de amar, de dar afeto, ele é um verbo transitivo indireto. E aí, como que eu vou colocar? Se ele é um verbo transitivo indireto, eu tenho que colocar um objeto indireto. Então, porque lhes queria. Então, eu tenho que colocar o lhes, que é um objeto indireto. Muitos deputados visam ao cargo. Então, visar é no sentido de ter como meta, de almejar. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Então, ele pede a preposição. Então, ficaria como? Visam a ele. Aí, a gente pode estar perguntando assim, mas, professora, se ele é um verbo transitivo indireto, eu teria que colocar o pronome lhe, né? Porque o lhe aí, ele é um objeto indireto. Só que a gente tem lá no complemento teórico, lá no livro, na página 701, dizendo sobre o verbo visar, tá? Quando você for colocar o pronome oblíquo, o verbo visar, ele não admite lhe e lhes, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai substituir o lhe e o lhes por a ele, ou a eles, ou a ela, tá? Então, isso é uma regrinha aí do visar na hora da colocação, né? Ligado aí à variedade padrão. Eu não posso pôr visando lhe. O verbo visar, quando você tem aí como meta, né? Ele não pode ter o pronome oblíquo lhe. Você vai substituir por a ele, ou a ela. Terceira série. Jamais desista do seu objetivo. Sonhe, busque, lute e corra atrás. Que, com certeza, vocês conseguirão tudo aquilo que almejam. Espero que vocês tenham entendido a correção. Se tiverem algumas dúvidas, pode me mandar pela agenda Edu. Estou com muitas saudades de vocês. Até a próxima aula. E peço aí que vocês se cuidem. Um beijão e até breve.